Nossa Senhora de Lourdes De que valem as palavras, se eu não sei, pra que elas existem? De que me valem os cantos, se eu não sei, pra que elas existem? De que valem os milagres, se eu não sei, pra que eles funcionam? De que valem os milagres, se eu não sei, pra que elas existem? De que valem os milagres, se eu não sei, pra que elas existem? De que valem os milagres, se eu não sei, pra que elas existem?